E dentro da minha versatilidade, sem problema nenhum, acho que a gente pode jogar junto também Fala Nação Vascaína, Thiago Dom na área Galera, hoje foi a apresentação desse cara aí, Juan Seco Que não é mais Juan Seco, é Juan Cruz de Cruz de Malta Tô sentindo que isso vai dar certo, hein rapaziada Galera, você viu aí no vídeo que ele falou que ele e o Pedro Raul pode jogar junto Galera, o que vocês acham disso aí? Deixa no comentário, comenta muito aí a sua opinião Será que Pedro Raul e Juan Cruz daria certo jogando junto? Comente aí galera, comente, comente, comente